Em um mundo onde a lealdade é frequentemente posta à prova, um homem se vê diante do dilema entre o dever e o amor. Enquanto seu pai luta pela vida, sua esposa escolhe abandoná-lo. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda reserva surpresas. Tenho 36 anos, sou casado há 8 anos e tenho dois filhos. Além disso, sou o único filho do meu pai que está doente. Você vê, meu pai sofre de problemas sinais há muitos anos. Mas nos últimos 2 ou 3 anos, sua condição piorou e ele precisa fazer diálise duas vezes por semana. Antes, ele conseguia se deslocar sozinho, mas no último ano, ele frequentemente me pedia para acompanhá-lo. Ele também está ficando mais fraco a cada dia. Agora, criei uma rotina para mim mesmo em que levaria meu pai para diálise toda vez. Eu não quero deixá-lo sozinho nessa condição. Ele precisa fazer diálise dois dias por semana, então, eu fixei o sábado e quarta-feira. Sábado é meu dia de folga, então não é um problema, mas para quarta-feira, eu consegui permissão do meu chefe para sair mais cedo e compensar as horas restantes de trabalho à noite depois de voltar da diálise. Trabalho nesta empresa há 10 anos. Meu chefe sempre me viu como um funcionário trabalhador e leal, então dar essa permissão especial não foi um grande problema para ele. No entanto, o problema estava em casa com minha esposa, Avril, 34 anos, quando ela soube que eu levaria meu pai para diálise duas vezes por semana. Ela ficou chateada. Ela não gostava quando eu o levava ocasionalmente, mas nunca expressou sua insatisfação diretamente. Agora que eu tinha assumido a responsabilidade diligentemente, ela não pôde se conter. Ela disse que não havia motivo para eu perder meu tempo com meu pai, porque, acontecesse o que acontecesse, ele nunca ficaria impressionado comigo. Bem, aqui está um pouco de contexto para isso. Meu pai era dono de um negócio de mercadorias. Ele era bastante próspero e havia adquirido uma boa riqueza. Ele queria que eu assumisse seu negócio, mas eu era apaixonado por outra coisa. Eu queria entrar na tecnologia. Eu estava entusiasmado com programação e criação de software. Então, após a escola, quando meu pai queria que eu fizesse alguns cursos de negócios ou gestão, optei por um curso de software. Ele ainda concordou com isso, até eu estar disposto a ingressar em sua empresa. No entanto, após concluir minha graduação, comecei a trabalhar para uma renomada empresa de tecnologia. Meu pai não ficou feliz por eu, em vez de dar continuidade ao seu legado, estar trabalhando para outra pessoa. Ele continuava me pedindo para ingressar em seu negócio e eu continuava adiando. Após meu casamento, meu pai me perguntou pela última vez se eu queria entrar, e eu disse não. Meu pai ficou furioso e disse que doaria toda a sua fortuna para a caridade e eu não veria um centavo. Mesmo assim, eu não cedi, e mantive a minha decisão. Veja só, eu estava ganhando bem mesmo naquela idade. Comprei um carro e minha própria casa aos 29 anos. Eu estava bastante confiante de que seria capaz de levar uma vida decente, mesmo sem sua riqueza. Eu disse a ele que não precisava do dinheiro dele e podia construir riqueza por conta própria. Nosso relacionamento azedou a partir desse ponto, há 5 anos. Minha mãe faleceu devido a um ataque cardíaco. Foi devastador para o meu pai. Eu saí de casa aos 17 anos para a faculdade. Então consegui um emprego e comecei a morar sozinho. A única companheira que meu pai tinha era minha mãe, e perdê-la foi a coisa mais devastadora para ele. Foi quando nosso vínculo se rejuvenesceu. Comecei a visitá-lo com frequência e levava meus filhos para brincar com ele. Eventualmente, ele se afastou de sua empresa e a entregou para uma fundação administrar. Minha esposa, Avril, nunca foi próxima dos meus pais até quando minha mãe estava aqui. Avril costumava evitar visitar meus pais, dizendo que minha mãe se intrometia demais em nossas vidas e não se dava bem com ela. Quando meu pai anunciou que me tiraria de seu testamento, Avril começou a criticar abertamente meus pais por serem maus e maquiavélicos. Eu insisti para ela se afastar do meu relacionamento com meus pais, mas ela sempre interferia e dizia que isso afetaria nosso futuro, especialmente o de nossos filhos. Eu assegurei de que nosso futuro e o de nossos filhos estavam seguros, independentemente da riqueza do meu pai, mas ela não estava disposta a entender isso. Agora, chegando à situação atual, Avril criou confusão quando soube que eu acompanharia meu pai para a diálise duas vezes por semana. Inicialmente, tentei fazê-lo entender que meu pai não tinha ninguém além de mim. Ele perdeu os pais há muito tempo, e embora tenha um irmão mais velho, ele mora na outra extremidade da cidade e raramente visita o papai. Meu pai ficou muito solitário após a morte da minha mãe, e nessas condições, eu não posso abandoná-lo. Mas minha esposa se recusa a entender isso. Ultimamente, ela tem tornado minha vida miserável. Todos os sábados, ela inventa alguns planos sempre nesses dias. Seja uma festa em casa, uma limpeza profunda da casa, saída com as crianças ou algo bobo como fazer compras. Eu a fiz entender que ela pode planejar o que quiser aos domingos, porque aos sábados eu tenho que levar o meu pai para a diálise. Mas ela continua com seus planos e depois me repreende por estar atrasado ou perdendo. Eu tinha que correr para pegar meu pai, levá-lo para o centro de diálise, e depois que terminava, o deixava e corria de volta para casa para enfrentar o sarcasmo e birras da minha esposa. Não é apenas sobre o sábado. Ela faz o mesmo para quarta-feira à noite. Eu havia me comprometido com meu chefe de que compensaria o trabalho restante tarde da noite ou à noite, depois de voltar da diálise. Mas ela sempre tinha um plano para me incomodar. Quase toda quarta-feira à noite ela saía para encontrar sua família, suas amigas a muito perdidas, ou para participar de alguma festa aleatória, deixando a responsabilidade das crianças para mim. Eu tinha que equilibrar meu trabalho, cozinhar para as crianças, alimentar a mais nova, e ao mesmo tempo, concluir minhas tarefas pendentes no meu local de trabalho. Isso depois de um dia agitado no trabalho e no centro de diálise. Eu sei que está ficando longo, mas é assim como miserável minha condição é. Muitas vezes meu pai sugeriu que eu o deixasse ir ao centro com uma enfermeira, porque me vê sempre com pressa e tenso, olhando para o relógio. Depois de deixá-lo em casa, eu nem espero por um segundo e corro de volta. Mesmo enquanto estou indo buscá-lo, peço a ele para estar pronto e vir para fora antes de eu chegar. Meu pai tem uma enfermeira em tempo integral e uma cuidadora para cuidar dele, mas ainda me sinto mal por não passar tempo com ele. A viagem da casa dele até o centro é de 30 minutos mais cedo. Eu costumava aproveitar para conversar com ele durante a viagem sobre os bons e velhos tempos de criança. Mas à medida que as birras de Avril aumentaram, tudo com que me preocupo é correr de volta para casa. Na maioria das vezes, estou apenas acelerando meu carro no trânsito, pegando atalhos e ultrapassando outros veículos para diminuir o tempo de viagem. Este é o único momento que passo com o meu pai e eu não quero arruinar isso, ou parar pedindo a ele para ir com uma enfermeira. Eu também tenho algumas responsabilidades como filho. Eu simplesmente não consigo mais suportar essa mulher. Atualização 1 Está piorando a cada dia. Minha esposa não está deixando pedra sobre pedra para me dissuadir de cuidar do meu pai. O argumento dela é que é um negócio perdido. Meu pai já me excluiu de seu testamento e doou sua riqueza para a caridade, então não valia a pena perder tempo e energia com ele. Eu não consigo entender ela. Fazemos tudo apenas por lucro e prejuízo? E se os pais de alguém não têm riqueza ou são pobres? Os filhos os abandonam porque não têm nada a oferecer? Após ouvir seus ataques de birra por tantos meses, finalmente disse a ela que ela não herdaria nada de seus pais. Então, por que ela os visita de vez em quando? Ah meu Deus! Ela perdeu a paciência com isso e disse, meus pais fizeram muito mais do que seu pai ganancioso. Eles me apoiaram em tudo. Eles não são como seu pai, que te renegou por não entrar no negócio dele. Meu pai nunca faria isso comigo. Então, não ouse comparar meus pais com os seus. Não foi apenas uma vez. Esse tipo de argumento está se tornando uma norma na minha casa quase todo sábado e quarta-feira, depois que volto da diálise. A diferença é que está ficando mais severo e feio a cada instância. Antes, ela costumava brigar comigo sozinha. Agora, vejo ela gritando na minha frente e na frente das crianças. Além disso, ouvi ela falando mal do meu pai na frente dos meus filhos e manipulando-os contra mim e meu pai. Eu ouvi intervenir, o que novamente levou a uma briga feia entre nós. As brigas de Avril se tornaram rotina para mim. Nos dias em que ela não briga, sinto que algo está faltando. Apenas ela fica mais agressiva no dia seguinte. Eu praticamente desisti dela agora. Não grito de volta e não respondo a ela. Eu simplesmente ignoro como se ela não existisse para mim. O que mais posso fazer? Não posso abandonar meu pai apenas para agradá-la. Não me importa se ele me tirou do testamento. Ele fez isso por minha própria decisão. Me recusei a ingressar em sua empresa. Ele foi obrigado a entregar seu negócio, conquistado com tanto esforço, para a fundação. Deve ter sido tão desanimador para ele. Essa empresa era um tesouro para o meu pai, e ele teve que doá-la para outra pessoa. Ele tinha todo o direito de me renegar porque eu o magoei. Às vezes, sinto que o karma está me dando troco porque magoei meu pai. Por outro lado, meu pai está ficando mais fraco. Ele mal consegue andar sozinho. Ele precisa de apoio para descer até ao carro. Para economizar tempo, eu costumava pedir para ele sair e o deixava do lado de fora de casa. Mas agora não me importo em me atrasar. Entro para cuidadosamente ajudá-lo a chegar ao carro e depois o levo até a cama até que ele se acomode tranquilamente. Ele também está com falta de ar, então me certifico de caminhar devagar como ele quer. Além disso, ao dirigir, dirijo com cuidado para não ultrapassar a velocidade e aumentar sua frequência cardíaca. Não me importo em chegar tarde em casa porque correr para casa também não estava ajudando. Se eu de qualquer forma tenho que lidar com essa mulher má, por que não pelo menos manter meu pai feliz? Minha atitude casual piorou a situação e ontem Avril disse que eu precisava escolher entre eles, meu pai ou ela. Tentei fazê-la entender que meu pai não estaria conosco para sempre. Vendo sua condição, não parecia que lhe fosse durar muito. Ela voltou com uma resposta curta. Nesse caso, você precisa escolher com cuidado. Alguém que vai estar com você para sempre, ou alguém que vai morrer em breve. Isso foi muito insensível. Eu disse a ela, sabe de uma coisa? Eu prefiro escolher meu pai do que escolher você. Que é tão mal e egoísta com um homem que está morrendo. Ela pegou suas coisas e foi embora. Nem mesmo a impedir. Ela precisava de algum tempo para se acalmar, e eu também precisava de algum espaço dela na ausência dela. Estou cuidando da casa, dos meus filhos, do meu pai, e do meu trabalho. No entanto, me sinto muito aliviado, muito relaxado. A ausência dela é realmente reconfortante para mim. Ante ontem, ela me enviou um papel de divórcio. Eu meio que esperava, mas não antecipava que viesse tão cedo. Fiquei chocado, mas lá no fundo eu estava feliz e aliviado. Não falei com ela. Apenas assinei os papéis e os enviei de volta para ela. Surpreendentemente, ela não pediu a guarda das crianças. Essa era a única cláusula que me preocupava, mas ela claramente não os queria. Quando ela recebeu os papéis, me ligou, gritando que, como eu poderia apenas assinar sem no mínimo chamá-la e implorar para ela? Engraçado, não é? Sua mãe arrancou o telefone e gritou que eu deveria ter agido como um homem e tentado acalmar a esposa de volta ao casamento, em vez de apenas assinar os papéis. Foi muito engraçado. Por que eu faria isso? Ela queria o divórcio e eu concordei. Eu disse, foi bom para mim. Me livrei dela sem complicações. Também a provoquei dizendo que ela até abandonou os filhos e não os queria. Ela disse que eu podia ficar com todos os meus bens, incluindo meus dois filhos. Ela não queria nada disso. Sua mãe disse que Avril ainda era muito jovem e não queria o fardo das crianças em seus ombros. Eu disse que está tudo bem para mim. Estou feliz por ter meus filhos comigo. É um alívio para mim, sem dúvida. Mas estou preocupado com meus filhos, eles sentem falta da mãe. Principalmente o mais novo quando estou no escritório. É difícil para mim administrar todas as responsabilidades sozinho. Mas espero que eu consiga superar isso. A atualização 2 Essa vai ser uma atualização mais curta. Então, mudei-me para a casa do meu pai junto com meus filhos. Foi uma ótima decisão, devo dizer. Graças a todos pelas sugestões adoráveis, deu certo. Morar com meu pai foi bom para todos nós. Meu pai teve a companhia dos meus filhos e eles tiveram vovô para brincar. Meu pai tinha um cuidador em tempo integral que estava disposto a cuidar dos meus filhos por um aumento. Por que não alguém para cuidar dos meus filhos sob a supervisão do meu pai? O melhor acordo, certo? É uma sensação muito feliz ver meu pai brincando e rindo com meus filhos e eles se divertindo com o vovô deles. Avril não esperava por isso. Ela queria tornar minha vida miserável ao me divorciar. Ela achava que eu não seria capaz de conciliar todas as responsabilidades, cuidar das crianças, da casa, do meu pai e do trabalho. Mas você vê que eu consigo fazer tudo isso perfeitamente. Estou definitivamente dando a última risada. O divórcio foi a melhor coisa de todas. A atualização 3 É uma notícia triste. Meu pai faleceu na semana passada enquanto dormia. Ele foi para a cama feliz e satisfeito depois de brincar com meus filhos e nunca mais acordou. Os médicos disseram que ele morreu tranquilamente. O médico, a enfermeira e até a cuidadora disseram que meu pai estava feliz depois que eu me mudei com ele e isso realmente aumentou sua expectativa de vida para esses muitos meses. Ele já estava prestes a desistir antes de eu me mudar. É muito triste perder o único parente, mas estou feliz que ele tenha passado os últimos meses de sua vida feliz. Meus filhos também estão muito tristes por perdê-lo, mas o meu pai transmitiu bons valores a eles. Eles dizem que o vovô costumava ensiná-los a aceitar a realidade e seguir em frente. A vida nunca para para ninguém. Sinto muito orgulho de ouvir coisas tão boas deles. Eles são, de fato, minha força neste momento de desespero. Mas há mais uma notícia chocante que veio após a morte do meu pai. O advogado do papai entrou em contato comigo, pedindo para eu ir até o escritório dele para revelar o testamento do meu pai. Eu disse que não era necessário. O papai já havia me dito que havia doado toda a sua riqueza para a fundação de caridade. Então, estou bem com isso. E ele pode prosseguir com a papelada para transferir tudo para eles. Perguntei se precisava desocupar a casa do meu pai porque eu imaginava que ela também havia sido dada à fundação de caridade. Ele riu de mim e pediu para eu apenas ir até lá. Quando fui lá, descobri que os membros da fundação já estavam presentes. O advogado os tinha chamado também. Quando o advogado começou a ler o testamento, eu estava em lágrimas. O meu pai realmente me deixou como herdeiro de todo o seu negócio, sua casa, sua riqueza era para mim. Perguntei ao advogado se essa mudança foi feita recentemente. Eu pensei que ele tinha feito essa mudança depois que comecei a cuidar dele. O advogado sorriu e disse que eu sempre fui seu herdeiro e o testamento nunca foi alterado. Eu chorava inconsolavelmente por meu pai nunca ter me abandonado. Talvez ele tenha ameaçado me renegar para que eu pudesse levar adiante seu negócio e seu legado. Eu ainda estava chorando quando o advogado do meu pai me acalmou. Eu disse, isso me mata por dentro ter magoado meu pai a vida toda, mas ele sempre cuidou de mim. O advogado disse que o meu pai estava realmente muito orgulhoso de mim por não desistir da minha paixão sobre sua opressão e por estar feliz em perder a riqueza geracional para seguir minha paixão. O meu pai estava muito orgulhoso de mim. O advogado disse que eu sou o tomador de decisões do negócio e se quiser, posso pegar a empresa de volta da fundação e administrá-la sozinho. Estou pensando em fazer isso. Eu fiz o que quis fazer. O meu pai me apoiou indiretamente. Agora era minha vez de retribuir a ele. Estou pensando em retomar da fundação e expandi-la ao nível que o meu pai queria que seu negócio voasse. Voltei para casa e contei aos meus filhos sobre o vovô também. Ele deixou uma parte de sua riqueza para meus filhos também, depois que completarem 18 anos. Hoje fomos ao túmulo dele com algumas flores e passamos um tempo na serenidade. É uma fase muito emocional para mim. Atualização 4 Sabe, a formiga voltou correndo ao ver a bala de açúcar. Um mês depois, para o azar de meu pai, comecei a assumir o negócio dele e outros trabalhos de serviço comunitário. Em primeiro lugar, eu larguei meu emprego e assumi o negócio. Em seguida, aluguei minha casa porque meus filhos e eu decidimos morar na casa dos meus pais. Eles se sentem conectados ao vovô nesta casa. Esta casa também tem minhas memórias de infância, então, não quero deixá-la. Com essa notícia de que herdei a fortuna de meu pai, tive muitos visitantes em minha casa, parentes distantes, amigos e vizinhos. Mas o visitante mais surpreendente foi minha ex-esposa, Avril, e seus pais. Eles entraram na casa chorando, dizendo que não sabiam da morte do meu pai, senão, teriam comparecido ao funeral. Os pais dela continuaram dizendo coisas boas sobre meu pai. Avril abraçou as crianças e chorou por quanto sentia falta delas. Eu perguntei a ela, se ela sentia tanta falta delas, por que não as visitou nos últimos sete ou oito meses? Ela disse que foi até nossa casa, mas estava trancada. Que besteira. Eu fiquei tipo, você não estava preocupada com seus filhos quando viu a casa trancada? Você não achou necessário me contatar e verificar se as crianças estavam bem? Ela não tinha resposta. Os pais dela disseram, vamos esquecer tudo o que aconteceu no passado. Agora que meu pai se foi, as crianças ficariam sozinhas em casa quando eu estivesse no trabalho. Elas precisam de uma mãe. Então, era melhor que nos reconciliássemos. Eu ri na cara deles com a sugestão. As crianças precisavam dela quando ela as deixou comigo. Agora, as crianças se acostumaram com a ausência dela, e eu não a quero de volta na minha vida. Ela começou a chorar. Seus pais nos deixaram sozinhos. Ela segurou minhas mãos e me implorou para nos reconciliarmos. Ela disse que me amava e sentia falta de estar com as crianças. Eu ri e disse, sabe de uma coisa? Você não me ama, você ama a riqueza que meu pai me deixou. Você e seus pais gananciosos estão aqui na minha porta apenas para parasitar do meu dinheiro. Eu não me arrependo de usar essas palavras para os pais dela porque é isso que eles são, parasitas. Ela também chamou meu pai de ganancioso e mesquinho durante o nosso divórcio. Não havia como eu deixar essa mulher ficar com um centavo do dinheiro suado do meu pai. Ela ficou ofendida por eu ter insultado os pais dela. Ela disse que até agora estava implorando comigo porque me amava. Mas agora ela pegaria o que é dela por direito. Ela não exigiu pensão alimentícia pelo divórcio, mas agora ela precisa de metade da minha riqueza, ou melhor, metade da riqueza do meu pai. Eu disse a ela que podia fazer o que quisesse. Vou destruí-la, mas não darei um centavo. Ela me xingou e foi embora. Discuti isso com meu advogado sobre essa possibilidade. Ele disse que as chances dela eram pequenas. O divórcio havia sido resolvido um ano antes de eu receber a herança. Além disso, as crianças estavam comigo, então não havia como ela conseguir nada. Mas ele também me pediu para ter cuidado ao deixá-la passar tempo com as crianças. Ela poderia manipulá-los e pedir a guarda deles e depois usá-los para exigir dinheiro para sua manutenção e tudo mais. Eu não poderia estar mais agradecido a ele por esse conselho. Vou supervisionar o encontro deles. Também estou passando muito tempo com as crianças atualmente para ajudá-las a lidar com a perda, para que não corram para a mãe em busca de apoio emocional. Assumi a empresa do meu pai, então tenho muita flexibilidade para cuidar do meu bem-estar e vida pessoal. Estou planejando levar as crianças para férias nas Bahamas. Sim, por que não? Elas merecem essas férias luxuosas. Não é sobre gastar demais, é sobre a riqueza do meu pai. Eu também poderia ter bancado isso, mas não tinha tempo antes. Malabarismo entre o trabalho e cuidar do meu pai. Agora que posso, quero levá-las para longe. Quanto a Ivrio, ela não entrou em contato comigo desde a última visita dela. Acho que ela está ocupada batendo em todos os escritórios de advogados para entrar com um processo contra mim. Isto nos leva ao fim desta história. Essa mulher é fria e sem coração. Ela não apenas deixou o autor porque ele queria cuidar do pai doente. Ela simplesmente abandonou seus próprios filhos também. Quão cruel você pode ser ao abandonar alguém apenas porque essa pessoa não tem nada a oferecer. Especialmente se essa pessoa for aquela que te trouxe a este mundo. A ex-esposa não tem nenhuma empatia. E isso é uma mentalidade terrível e uma atitude alarmante. O amor não é transacional. Não é algo que pode ser oferecido a um preço. Estou orgulhoso do autor por ter se divorciado dela. E por não permitir que essa mulher o corrompa ainda mais. Vamos para a próxima história. Minha ex entrou em contato comigo depois que seu marido perfeito a traiu. Agora, suas amigas tóxicas estão me atacando por não aceitá-la de volta. Ela acabou de se divorciar. O marido a deixou por uma mulher mais jovem. Ela tem 36 anos, eu tenho 38, e o marido que tem 43 anos, deixou-a por uma garota sueca de 23 anos no trabalho dele. Ela tem 3 filhos com ele, um de 8 anos e dois mais jovens, de 3 e 4 anos. Ela me contatou no Facebook dizendo que não conseguia respirar quando viu meu rosto novamente. Disse que eu estava muito bonito e que ela envelheceu, e tudo isso depois de me ver na página de ex-alunos de nossa faculdade. Quando decidi entrar no grupo, resolvi responder a ela, fingindo ser amigável. Mas a dor voltou. Eu havia esquecido dessa mulher, e levei 3 anos para superá-la e seguir em frente. Ainda me lembro dela fazendo um pacto com algumas meninas de sua classe, dizendo que nunca namoraria comigo. Foi o que uma das meninas me contou. Ela disse que as outras meninas disseram que eu era fraco, não bom o suficiente para ela, que ela merecia um homem forte. Todas essas coisas estranhas que não faziam sentido. Parecia que estavam com ciúmes e plantando ideias em sua cabeça. Ainda me lembro de dizer a ela, você não deveria contar tudo sobre nossa vida para essas garotas. Se você disser algo como estar triste ou machucada, elas vão tentar plantar ideias. Ela chorou e disse que não sabia em quem confiar. Bem, ela confiou nelas mais do que em mim e acabou traindo, ficando com 10 pessoas, incluindo amigos em comum e duas das garotas que eu achava serem amigas íntimas. E isso foi por volta de 2010. Ela alega que estava bêbada. Ela tentou resolver as coisas comigo, mas a confiança estava quebrada. Eu tentei, mas não consegui, então simplesmente fui embora. Foi difícil sentir falta dela, abraçá-la e ver seu sorriso. Só consegui superá-la quando um amigo nosso me encontrou na livraria. Conversamos sobre tempos antigos, eu perguntei sobre ela, e ele me disse que ela seguiu em frente muito rapidamente. Ela nunca perguntou sobre mim. Nunca sentiu minha falta. Ela começou a namorar vários caras, incluindo um de nossos amigos. Todos os meus amigos eram basicamente também amigos dela. O triste é que eu era amigo deles primeiro, e depois ela apareceu. Eu decidi que essas não eram boas pessoas para estar por perto. Todos esconderam o que ela fez de mim e todos disseram coisas negativas sobre mim para ela. Ela acabou se casando. Foi o que ela me disse em seu post e disse que me viu durante a... Ela ainda está trabalhando e disse que é muito grata por ter um emprego bem remunerado neste momento. Eu disse a ela que fui demitido e estava desempregado para tentar fazê-la perder o interesse. Ela disse que o marido a traiu, disse a ela que um dia conheceu outra mulher e isso abalou. Ela não conseguia parar de chorar. Ele a deixou em 2019. Ela tentou lutar pelo casamento deles, mas ele disse que engravidou a amante, e então finalizaram rapidamente o divórcio. Ela disse que quis a guarda total, mas ele fica com as crianças de vez em quando. Ele disse que era o mínimo que podia fazer pela dor que causou. Ela me disse que este era o homem que a irmã e as amigas escolheram para ela. Basicamente, aprovaram ele. Ele não era um cara bonito, não era charmoso, mas tinha a cabeça no lugar e cuidava de sua mãe e família. Ela me disse que este foi o cara que ela escolheu em vez de mim. E quando ela disse isso, começou a chorar. Ela me perguntou sobre minha vida e se eu estava casado ou tinha filhos. Eu disse que não. Então ela me manda mensagens, mostrando fotos nossas juntos, como se fosse antigamente. E eu estou ficando enfurecido. Como essa mulher pensa que tudo está bem? Ela não sabe como terminou nosso relacionamento? Ela escolheu o lado deles em vez do meu. Ela me deixou para morrer. Nunca se importou em verificar como eu estava. E agora ela só entra em contato quando perdeu sua beleza. Seu marido a deixou e a usou. Eu permaneci calmo e ela pediu para ouvir minha voz. Ela disse, posso te ligar? Sei lá, eu pensei, está bem. E no momento em que eu digo alô, ela começa a chorar. Ela disse, não posso acreditar. Sinto falta da sua voz. Não consigo respirar. E são lágrimas reais, como um rio. E eu disse, você está bem? Não chore. Ela me disse que não consegue parar de pensar em mim. Como eu costumava sorrir para ela, como eu era espontâneo e a fazia rir e era charmoso. E ela disse que se lembra do perfume que eu usava, de tudo. Eu estou no telefone me contendo porque estou com sentimentos mistos aqui. Feliz por ouvir da mulher que ame a muitas luas atrás, e triste porque ela me apunhalou pelas costas e nunca se importou comigo. Conversamos e ela pede para nos encontrarmos apenas uma vez. Eu desligo o telefone. Ela me manda uma mensagem e diz, desculpa. Eu respondo e digo, desculpe por quê? Ela não consegue responder. Ela diz, e eu posso te ver pessoalmente? É mais fácil para me explicar. Eu digo, é melhor não nos encontrarmos pessoalmente com essa pandemia e tudo mais. Ela diz, não, você pode sair para comer ao ar livre. Podemos pegar um lanche. Eu preciso te ver ou vou desmoronar. Ela me disse que ouviu conselhos errados e deveria ter me ouvido. Mas ela lutou. Ela me disse que chorou por dias, lutando pelo que fazer. Ela queria estar comigo. Mas elas disseram que eu era um desocupado e nunca seria nada. E que eu era um garoto bonito, e garotos bonitos sempre traem. Então ela me traiu para fazer com que eu não gostasse mais dela. Ela alega que é por isso que ficou com várias pessoas em uma festa, porque sabia que eu não deixaria de amá-la. E ela disse que as amigas e a família não gostavam de mim, e ela não podia me escolher sobre eles. E eu, sendo a pessoa cuidadosa, não quis ouvir que ela já tinha passado por tantas coisas e que o marido a deixou. Ela não tem ninguém, etc. Então eu disse, por favor, não traga isso à tona. Isso está me machucando também. Eu não quero ficar com raiva. E isso é passado. Vamos seguir em frente. Foque nos seus filhos, e talvez, algum pai solteiro saia com vocês e vocês possam formar uma família mista ou algo assim. Pedi conselhos às minhas tias e primas mulheres, e elas me disseram que ela é uma diaba. Ela é uma loba em pele de cordeiro. Não dê a ela nem um minuto do seu tempo. Essa mulher nunca te amou. Uma mulher que te ama morreria por você. Ela nunca gostaria de te ver machucado. Você é um homem bom, se importa demais, e ela sabe disso. Por que você está sentindo pena dela? Minha tia então me disse, pergunte a si mesmo isso. Quando você estava sofrendo, ela estava lá por você. Se você estivesse no lugar dela, ela faria o mesmo por você? Eu disse que não, ela não faria. Recentemente, uma amiga dela me mandou mensagens dizendo que se eu realmente a amasse, eu daria a ela uma segunda chance. Quando li isso, fiquei puto. Se eu amasse ela, uma segunda chance? Mas e eu? Ela me quebrou, me deixou para morrer, e agora estão tentando me fazer sentir culpado. Que merda é essa? Eu simplesmente mandei uma mensagem de volta e disse que não queria machucá-la, mas ela me deixou por aquele cara. Como você se sentiria no meu lugar? Ela disse, eu entendo. Mas só porque ela tem três filhos não significa que ela não possa te amar. Ela já te amou antes. Perdoe-a e siga em frente. Você também não é mais jovem. Então, essa amiga que eu também conhecia está falando comigo assim. Ela era uma das amigas que a aconselhou dizendo que eu não prestava. Ela apresentou a esse cara com quem ela se casou. Eu estou pensando comigo mesmo, se essa garota realmente me amava. Por que ela ainda está falando com essa mulher que não presta, e fazendo ela me mandar mensagens? Então, dois dias depois, o pai dela me manda uma mensagem dizendo, Minha filha está sofrendo aqui e ela só gostaria de um encerramento. Você pelo menos poderia dar isso a ela? Eu fico chocado novamente. Encerramento? Por que eu preciso dar a ela o que ela quer quando eu quero um encerramento? Ela nunca me deu nada. Ela me deixou para morrer. Eu não consigo acreditar. Esse é o homem que odiava até minas entranhas, e amava o cara com quem ela se casou. O cara comum que traiu. Agora ele tem a audácia de me forçar a voltar com a filha dele. E isso é loucura. E eu estou feliz que minhas tias e primas me contaram qual é a verdade real. E o pai dela tentando fazer com que eu a aceite de volta depois que ela foi usada e jogada fora com três filhos, mesmo depois desse cara dizer a ela que o marido dela era um homem muito melhor do que eu. Estou ficando irritado aqui. Como devo lidar com essa situação? Por favor, ajude. A atualização 1 Eu lutei, mas tive que encontrá-la. Já cometi um erro ao responder as mensagens dela no Facebook e depois deixá-la ligar para o meu telefone. E eu me encontrei com ela. Eu tentei ao máximo não ficar com raiva ou mostrar raiva. Quando a encontrei, ela já estava esperando do lado de fora do restaurante. Ela me viu indo para lá. Eu tinha minha máscara na mão e não anotei de início até que ela me viu. Eu estava andando e vi alguém chorando com as mãos cobrindo o rosto. Era ela. E ela veio correndo até mim e me abraçou. Eu não a abracei de volta. Minhas mãos estavam ao meu lado. Ela estava fazendo um grande drama e as pessoas estavam lá. Uma senhora mais velha passou por nós e disse, Vocês são casados? Ele está voltando do serviço militar? Eu disse, Não, apenas uma amiga antiga da faculdade. A senhora mais velha disse, Bem, ela está emocional para apenas uma amiga antiga. Vocês dois são fofos juntos. Eu já estava pensando que isso era uma má ideia. Ela estava fazendo um espetáculo, ficando toda emocionada e as pessoas olhando para nós como se estivéssemos apaixonados ou ela estivesse apaixonada. Eu mantive a compostura e pedimos e esperamos nossa comida do lado de fora. Ela parecia a mais velha. Um pouco mais pesada. Ela me disse que sente minha falta e que o coração dela está acelerado. Começamos a conversar. Ela me mostrou fotos das filhas e eu disse, Elas se parecem muito com o pai delas. E ela estava realmente feliz, mas para mim, não estava. Ela estava agindo como se tudo estivesse bem. E eu apenas fingi. Nós comemos e terminamos nossa comida, e eu queria falar com ela em particular. Então eu disse, Vamos caminhar em direção àquela área do parque e sentar em um banco para conversar. Eu disse, Então, qual é a razão de você querer se encontrar comigo? Ela disse diretamente que sente minha falta e me pediu para ouvi-la, sem ficar bravo. Ela não é boa em explicar. Ela me disse que estragou tudo. Ela me disse que entende se eu não quiser mais nada com ela. Mas ela disse que, se não tivesse passado pelas coisas que passou, se não tivesse estado com os caras que esteve, e casado com o cara que casou, e depois me deixado, nunca teria percebido que eu era o único. Eu então perdi a paciência com ela. Eu não aguentava mais. Primeiro, falei calmamente e disse a ela, Então, deixe-me ver se entendi. Você me trai e continua sendo amiga das garotas que falam mal de mim, você me deixou sem dar nenhuma satisfação. Você me deixou, aquele que te amava mais. Aquele que só confidenciava em você. Aquele que não tinha ninguém. Você me deixou para morrer. Você fez isso. E perguntei a ela, Você ainda fala com essas amigas? Ela começa a chorar e diz, Sim. Então você me abandonou, e agora quer que eu faça parte da sua vida novamente, depois que seu marido te trai, te deixa por uma mulher mais jovem? Ela diz, Eu entendo. Chorando, eu disse a ela, Você sabe como isso é ofensivo e sem vergonha? Sugerir o que você sugeriu? Como se eu estivesse ganhando algum tipo de prêmio. O que diabos eu ganho de especial? O que você tem a me oferecer que essas mulheres mais jovens não têm? Você já me traiu, você já me deixou para morrer, você mentiu, você ainda fala com aquelas pessoas, e você as escolheu em vez de mim, e ouve elas em vez de mim, e você teve filhos com outro homem. Isso mostra para mim que você está me usando, e que você não se importa comigo. Você acha que eu sou algum tipo de idiota que simplesmente vai te perdoar? E ela começa a chorar muito e tem um ataque de pânico, dizendo, Eu não sei como dizer, eu não sei. Eu sinto muito. Eu me culpo todos os dias pelo que fiz a você. Então eu grito, mentiras de merda. Você está cheia de mentiras. Você seguiu em frente de mim, elas me disseram. E ela diz, quem te disse? Eu disse, não importa. Você namorou o cara que eu odeio, caras que nós conhecíamos logo depois que você me deixou. Me senti culpado pensando que era tudo culpa minha, e você mentiu. Mesmo agora você mente. Você nunca perguntou sobre mim. Te mostraram um vídeo nosso, e você nem derramou uma lágrima 3 anos depois de me deixar. Eu não estou fazendo isso para te machucar porque eu sei como você é. Você vai falar com suas irmãs, com suas amigas depois disso, porque você não sabe pensar por si mesma. E elas vão dizer a mesma porcaria de sempre, que eu não presto, e que você merece alguém melhor. Eu disse a ela que amava, e que queria que ela tivesse meus filhos, que se ela tivesse se casado comigo, ainda estaríamos juntos hoje. Ela disse, eu sei. Sua irmã liga para ela, ela está cuidando das filhas dela, e disse que precisa sair em breve. Então cortamos nosso encontro. Eu a acompanho até o carro dela e ela tenta me abraçar de novo e eu digo não. E ela briga comigo dizendo não. E eu simplesmente deixo ela me abraçar, e ela começa a cheirar meu pescoço e me diz como sente falta do meu cheiro e do meu perfume, etc. Pouco depois de chegar em casa, antes de dormir, ela me manda uma mensagem de texto dizendo, eu não vou parar de lutar por você. Você me perguntou, o que você ganha de especial? Nada. Você estava certo. Eu me entreguei a outros, mas nunca senti o que sinto por você. Eu ludei e ouvi os conselhos dos outros, e os ouvi no lugar de você. E paguei caro e sofri por isso. Ela disse, você merece um novo começo com uma nova mulher, você realmente merece isso. Tudo o que posso fazer é tentar provar para você e não vou parar de lutar por você. Eu espero que você me perdoe, mas se não, eu também entendo. Essa foi a última mensagem que ela me enviou e eu não respondi. A atualização 2 Então parei de falar com ela depois de nos encontrarmos. Ela me enviava mensagens no Facebook, mas depois parou. Então, antes do Natal, ela me envia uma mensagem, uma mensagem de texto, e depois uma mensagem de voz no Facebook me perguntando o que eu farei no Natal ou na véspera de Ano Novo. Ela me enviou algumas citações sobre perdão e aprendizado. Também uma história de uma pessoa que não amadureceu até mais tarde, e que todos aprendem, alguns amadurecem mais rápido do que outros. Basicamente insinuando que a história é sobre ela, que ela não percebeu que machucou alguém até perder tudo, e agora sente a dor dessa pessoa. Ela está machucada e não percebeu que essa pessoa é alguém com quem ela deveria ter ficado. De qualquer forma, eu não respondi a ela. Depois do Natal, a amiga dela me manda uma mensagem no Facebook e diz que eu sou uma desculpa patética de homem. Ela disse que eu era covarde e não merecia ela e que eu era fraco por não seguir em frente e perdoá-la. Ela também disse que um homem nunca deveria fazer o que eu fiz, e magoar os sentimentos de uma mulher, que eu estava mostrando minhas verdadeiras cores e sendo malicioso. Ela então disse que se eu realmente amasse, teria lhe dado uma segunda chance e disse, todas aquelas coisas que eu disse sobre amá-la anos atrás eram todas falsas então, porque agora que ela está solteira e não tão bonita, mostra que eu era superficial e só amava por sua aparência. Ela realmente me deu uma surra. Eu decidi mandar uma mensagem de volta para a amiga dela e disse a ela, bem, o que eu ganho que é tão especial? Ela disse, o que você quer dizer? E eu disse, ela me traiu, me deixou, basicamente me abandonou e nunca pensou em mim, e teve filhos com outro homem que você ajudou a aprovar e a conectou, e disse que eu não prestava anos atrás. A amiga dela nem se deu ao trabalho de responder e apenas me enviou emoji da mão e disse, quer saber? Essa conversa acabou, seu lixo, é 2021. As mulheres merecem algo melhor. Tchau, tchau. Ela não conseguiu responder quando eu disse que ela apresentou aquele marido que a traiu. As amigas dela são tóxicas. Eu ainda sinto pena dela, ela era ingênua e indecisa, e é triste quando as garotas não conseguem pensar por si mesmas, como minha ex. Elas têm amigas controladoras que fazem coisas assim. Eu a calei com um comentário sobre ela ter a conectado e aprovado o ex-marido, que acabou traindo e a deixando na mão, e disse a ela que eu não prestava anos atrás. Essa amiga é um pedaço de lixo. Sem remorso. Ela não consegue sentir culpa ou se recusa a sentir-se culpada ou mal por aconselhar minha ex a não ficar comigo, mas depois a conectou com um cara que a traiu e se casou com ela e depois a abandonou. Então, em vez disso, ela me ataca. Me chama de menos homem. Eu não vejo essa garota há 15 anos. Então, o que diabos é minha culpa? Falar sobre tentar desviar ou tirar qualquer culpa dela mesma. Edith, bloqueei a amiga também. Ela conseguiu contornar o bloqueio. Deixei ela no vácuo. A coisa louca é que eu não respondo a minha ex. Ah, sim. Eu esqueci a parte em que a amiga dela me disse. Como você ousa? Este será o primeiro réveillon que ela passará sozinha. Quer dizer, que tipo de mentalidade cheia de direito é essa? Tentando me fazer sentir culpa ou algo assim. Espero que algumas pessoas estejam lendo isso e aprendam com meus erros aqui, e aprendam com minha história. É extremo, mas sempre evite mulheres com amigas controladoras, manipuladoras, e intrometidas como essa. Ela praticamente é a mesma amiga que disse a ela que eu não prestava e que ela merecia algo melhor. Em seguida, é a mesma amiga que a conectou com um marido que acabou traindo ela e a deixando. Eu sinto que ela me atacou de propósito para relatar para minha ex para salvar a cara, por ser a conselheira que disse a ela para me dispensar, e depois a conectou com um cara que ela tinha tanta certeza de que era melhor do que eu. Ela está tentando encontrar uma maneira de evitar qualquer responsabilidade por seus conselhos e por estar errada. Acho que ela ficou com ciúmes porque viu várias garotas me convidando para as festas de final de ano, e eu ignorei a mensagem e o convite dela, mas respondi aos convites delas e apenas disse, vou ver o que está rolando, mas ela me envia mensagens de volta no meu telefone. Eu percebo que essas mulheres nunca mudam a toxicidade, mesmo na idade adulta. Provavelmente, ela chorou para a amiga dela, e então ela me atacou como se quisesse que eu fosse o vilão. Porque essa amiga é a mesma que disse a ela que eu não prestava, e anos depois, a conectou com o cara com quem ela se casou, que a traiu. Então, essa amiga está tentando se fazer de heroína novamente para salvar a própria reputação. Uma verdadeira manipuladora que não gosta de sentir culpa. Eu me pergunto se ela é uma sociopata ou psicopata. Espera, essa amiga louca se envolveu com o seu ex-marido? Eles ainda estavam casados quando isso aconteceu? Isso foi depois de ela continuar sendo amiga de alguém que traiu o marido dela? Não. A amiga louca conectou. Ela foi quem conectou minha ex-namorada com o ex-marido sem valor dela. Ela também é amiga que, na faculdade, me disse que eu não prestava porque era bonito e fraco. Porque, segundo ela, eu jogava futebol e provavelmente a trairia. E o que é estranho, é que eu mal falava com essa amiga, e ela sempre foi rude comigo pessoalmente. Ainda assim, ela dizia todas essas coisas sobre mim que estavam erradas. Quando conheci minha ex, ela estava pulando de galho em galho. Eu não sabia na época, mas ela me dizia que o namorado dela era péssimo e frio com ela, o fazia parecer um idiota, e eu odiava ele. Então, quando eu estava pronto, ela pulou para mim. E depois disso, ela disse a todos os amigos e familiares que eu estava sendo cruel. Basicamente, o mesmo que ela fez com o ex dela, ela fez comigo. Eu encontrei o ex-namorado dela e ele era o cara mais legal do mundo. Ele também não tinha ideia de que ela estava falando todas essas coisas sobre ele para outras pessoas, e disse que era difícil de acreditar. Eu disse que não, e entrei no meu telefone e mostrei a ele um e-mail que ela me enviou antes, dizendo que ele era um perdedor bêbado que não tinha tempo para ela, e era ruim. Ele ficou chocado e eu também fiquei, porque ele disse que sabia de mim, mas ela disse a ele que eu era apenas um amigo da escola. Eu admito que a única razão pela qual não bloqueio ela é que ela está me observando e sofrendo por dentro. Ela vê garotas mais jovens que eu conheço me mandando mensagens. Ela viu fotos das minhas ex-namoradas e eu sei que isso está incomodando ela. Não tenho respondido ou reagido nenhuma vez. Quando nos encontramos pessoalmente, ela já não era jovem, bonita e radiante que eu conhecia. Ela ficava dizendo quão bonito eu era e como se sentia feia perto de mim, dizendo, nossa, você está muito bonito. Ela não recebia mais aquele olhar e atenção que costumava receber. Ela parecia um cachorro fraco desesperado por comida ou algo assim. Mas acho que era karma. E fui gentil com ela e nunca gritei com ela. Não respondi a uma única mensagem de texto ou mensagem de voz. Provavelmente, ela chorou muito quando eu respondi para uma ex-colega minha que era linda quando ela me disse, e aí, gato? Não ouço falar de você há anos, seu velho. Ela tem 27 anos, e me chama de velho. Mas ela disse que está voltando para a Califórnia e quer se encontrar comigo. Acho que, quando eu estava respondendo, minha ex-leu e ficou com ciúmes ou magoada e fez a mesma coisa que sempre fazia com as irmãs ou amigas dela. Eu sinto pena dela. Ela é indecisa. Eu sou uma boa pessoa e não tenho ódio ou maldade. Outros caras teriam buscado vingança, sexo, e a teriam prejudicado ou algo assim. Não eu, porque segui em frente, e só restam as lembranças dolorosas. Lembro na faculdade, se discordássemos de algo e eu estava chateado, ela corria e chorava, ligava para irmã ou amigas e elas diziam que ela queria ouvir, como não é culpa dela. Ela não conseguir lidar com a culpa ou estar errada. Além disso, ela lutava com a decisão dela. Lembro dela me dizer que a irmã dela disse para ela me dar um ultimato e uma lista de verificação. A coisa louca é que, quando estávamos namorando, ela me disse chorando que as amigas dela diziam que eu era fraco e provavelmente a trairia porque, segundo elas, eu não gostava de como cumprimentava uma garota, e porque era bonito e estava no time de futebol. Então ela estava lutando com a decisão dela. Além disso, as amigas dela sabiam que ela havia sido traída no ensino médio e isso a machucou, então elas provavelmente usaram isso para manipulá-la. Todas as amigas dela não são bonitas. Ela era garota bonita e todas têm namorados feios ou são solteiras, até mesmo o ex-marido dela não era carismático ou bonito. E não estou sendo superficial, isso é apenas o que uma amiga minha me disse, que mulheres tóxicas são superficiais. E se elas não podem ter o melhor negócio, ficam com ciúmes das amigas que tem um homem charmoso ou sexy. Ela disse, essas são amigas falsas. O engraçado é que elas diziam que eu era um bonitão e provavelmente trairia, e no entanto, o santo marido é o que traiu. Estranho como a insegurança delas apareceu. Me julgando pela minha aparência, alegando que, porque eu fui modelo e jogava futebol, eu acabaria traindo. Ela se cercou de mulheres que concordam com ela. Essas mulheres a fazem se sentir bem e sempre beijam o pé dela e dizem que ela nunca está errada quando faz algo, então, ela gosta disso. Também, me lembro de uma das amigas dela dizer a ela que ela tinha que experimentar diferentes bananas antes de se aquietar. Ela me disse que a amiga disse isso a ela. Elas também começaram a chorar quando minha amiga disse a elas que estava tão apaixonada por mim e não conseguia parar de pensar em mim. A amiga gorda dela, que era uma das piores falsas amigas, começou a chorar, dizendo, mas você não vai passar mais tempo conosco. A irmã dela também disse para ela fornecer um ultimato ou xecristi para mim. O pai dela também era militar e dizia que um homem deveria fazer isso e aquilo, e ficaria bravo se um cara não abrisse a porta para uma mulher. Então ela começou a me julgar, dizendo, por que não segurou minha mão ao andar no shopping? Mas o homem que o pai dela, família e amigos aprovaram é o homem que acabou traindo ela enquanto eu era leal, mas eles me julgaram, dizendo que eu era apenas um bonitão que eventualmente trairia. Isto nos leva ao fim desta história. O único erro do autor foi não ter bloqueado ou deletado sua ex e suas amigas. Por que perder tempo respondendo alguém que você quer distância? Nada de bom viria disso. Respondê-las apenas alimentou o ego e o desejo egoísta delas. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho